Ok pessoal, então vamos mostrar como fazer para acessar os métodos lá de uma outra forma, certo? Vamos só nos certificarmos, então aqui nós temos aqui o mostra-text que está privado e os outros dois que não estão, tá certo? Eu inclusive vou pegar, eu vou pegar e vou apagar esses caras aqui, certo? Aí o que vai acontecer? Nós não vamos ter absolutamente nada. Vou deixar só esse nerezão da garta aqui, certo? O resto aqui não vai ter mais nada. A partir de agora, tudo que a gente fizer aqui, pessoal, vou colocar o que é esse último aqui. Ah, acho que eu tinha criado antes, deixa eu fechar esse cara aqui. Ah sim, no final do final passado a gente tinha feito isso, né? Então pessoal, o que acontece aqui agora é o seguinte, vamos supor que tu começou do zero isso aqui. Aí tu criou essa function que ela está, até vou botar aqui, mostra texto, vai ficar melhor aqui, texto, ok? Você quer prover esses caras, esses métodos aqui, certo? Sem precisar ter que ficar gerando lá e nesse caso como está private, como é que ele vai ter acesso se ele está privado? Então é exatamente isso que a gente vai estar trabalhando agora. Deixa eu só confirmar aqui, esse meu client class, vejo que ele manteve aqui lá, porque nós mantínhamos, a gente tinha isso aqui da aula anterior, né? Então o que eu vou fazer? Eu só vou pegar esse cara aqui, eu vou, opa, o servidor não está ativo, vamos ativar o servidor. Vamos, ok, ativo o servidor, voltamos para o nosso projeto clear, vamos gerar aqui. Olha, então pessoal, que eu não tenho mais nada aqui, né? Eu só tenho aqui o DMX Connection que vai me possibilitar me conectar com o servidor, mas de métodos eu não tenho mais nada aqui. Então deixa eu selecionar isso aqui tudo, CTRL C, e agora a gente vai voltar dentro do nosso client classes aqui e vamos colar aqui dentro, certo? Deixamos só o nome de fora e agora apagamos esse 21. Beleza pura, ok? Olha só, tá? Show de bola. Isso aqui, perfeito. Vamos voltar para o nosso client módulo aqui. Então eu não tenho mais nada aqui, podemos inclusive ativar aqui, ok? Então olha só, indo para o nosso form client, certo? E o que aconteceu? Veja que eu não tenho mais acesso a esse mostra texto. Aliás, se a gente colocar então aqui o ponto aqui, eu não tenho mais acesso a nenhum método que tem lá, porque está tudo privado. E aí, como que eu faço para eu ter acesso a um método que não é privado? E além disso, se a gente resolver acrescentar mais um outro método aqui, tipo mostra texto 2, por exemplo, sem precisar mexer em nada de classes lá no client, tudo isso a gente vai estar vendo agora. Então para começar, como que eu faço para prover esse método aqui para ele, sendo que ele está como private? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui um componente que é o Dataset Provider, está aqui então, Dataset Provider, que é do Tclient Dataset. Você se lembra, pessoal, que esse componente, nós usamos ele, a gente usou ele para prover, por exemplo, uma tabela do nosso banco de dados. Você lembra que a gente fez isso? Beleza, tu não só prover o tabela do nosso banco de dados, como tu consegue estar provendo também aqui, aqui através do evento, um Data Request, consegue prover então meus métodos. É por isso que o nome que nós criamos aqui, o nome que nós criamos aqui é Data Request, certo? Justamente por quê? Por causa desse cara aqui, o nome Data Request, finalmente chegou aonde eu queria chegar, está certo? Então vamos dar dois cliques nele. Então aqui, ele vai receber, então aqui, através desse input, a chamada do método, certo? Ou seja, a gente passa um valor e conforme esse valor, a gente diz o que ele deve fazer, o que método ele deve chamar. Então eu vou dizer o seguinte, se esse input, se esse input aqui for igual a Mostra Texto, ok? Se for igual a Mostra Texto, então a gente simplesmente vai chamar, opa, Mostra Texto, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar como result aqui, o, meu Deus, eu estou, como result aqui, o Mostra Texto. A gente vai chamar esse método, Mostra Texto, ok? Beleza, vamos apagar esse cara aqui. Então pessoal, é simples assim, é só isso. Vamos fechar o servidor aqui. Então, através desse cara aqui, eu consigo estar provendo meus métodos. Então aqui, mesmo que ele não esteja lá no plant de classes. Então se nós viermos para o nosso servidor aqui, vamos rodar ele de novo, né? Para ele atualizar, certinho. Rodou o servidor, está rodando. Voltamos para o nosso Project Client aqui. E aqui no Project Client, dentro do meu Client Módulo, nós vamos ter que, a gente vai ter que botar algumas coisas aqui para que a gente consiga ter acesso a esses métodos. Então, da mesma forma que a gente colocava lá o Dataset Provider Connection e o Client Set para pegar os dados do banco, a mesma coisa a gente vai fazer aqui para pegar os métodos. Então, a gente vai colocar aqui, primeiramente, um Provider Connection, Dataset Provider Connection, aliás, aqui, esse aqui, o Dataset Snap Client, esse cara aqui, em que nós vamos ligar com esse cara aqui. Vamos ligar, então, com esse cara aqui. E aqui no Server Class Name é a mesma coisa. A gente vai pegar aqui o Server Methods e vamos pegar aqui esse cara aqui para a gente poder botar lá. Então, aqui, Ctrl V. Beleza pura. Então, ok. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Para a gente poder ter acesso aos métodos, agora a gente coloca um Client Dataset. Em que nós vamos configurar aqui o Remote Server, ou seja, vai pegar esse nosso DS Provider Connection, que é esse cara aqui. Pegamos ele aqui. E no meu Provider Name, através desse cara aqui, esse cara aqui está ligado nesse cara aqui e esse cara aqui está ligado nesse Server Methods aqui. Certo? Então, dessa forma eu consigo chegar ao meu Dataset Provider. Querem ver? Olha só. Então, esse cara aqui, aqui dentro vai ter que aparecer o Dataset Provider. Beleza, apareceu o Dataset Provider que está lá no meu Server. Certo? E aqui, pessoal, eu não ativo, não faço nada, porque na verdade não é um acesso a uma base de dados. Simplesmente eu vou prover, então, esses métodos que estão lá no servidor. Desta forma, se vocês forem aqui para o Server, para o Form aqui, certo? Vamos lá enviar aqui. Ele já está chamando aqui. Então, isso aqui era a forma como nós fazíamos antes, né? Então, agora vocês esqueçam isso. Ctrl-C, não Ctrl-V. A gente vai dizer, então, que ele vai receber da onda, pessoal. Nós temos, então, aqui, nós vamos chamar, sim, o nosso Client Model, porque ele está dentro do Client Model, né? E aqui, então, quem que nós vamos chamar? É o meu Client Dataset. Veja que no exemplo anterior a gente chamava o ServerMethods. Não. Vai chamar o Client Dataset. E quem eu preciso usar aqui, pessoal? É o meu Data Request, certo? E esse Data Request aqui eu vou passar exatamente. Então, qual é o método lá? O que eu vou passar aqui como parâmetro? É o meu Mostra Texto. Mostra Texto. Ou seja, eu só estou... Então, o que eu estou fazendo? Olha a diferença que é esse código aqui para o anterior. Veja que aqui eu estou passando o Request aqui e quero o Mostra Texto. Porque ele executa e mostra o texto que está lá. Então, se nós rodarmos esse cara aqui... Tá? Eu vou enviar, vai ter um Nelizom da Gaeta. Certo? Então, veja que se eu olhar aqui o nosso Class Client aqui, eu não tenho esse Mostra Texto aqui. Então, a gente conseguiu acessar exclusivamente através aqui dos meus componentes. E isso aqui, pessoal, eu assim, eu ao meu ver, é maravilhoso isso aqui. Então, você tem as duas formas aqui. Então, isso aqui é a antiga forma, né? Antiga forma. Usando, então, as classes. E agora, então, usando aqui os componentes. Mas, qual é a real vantagem disso aqui, pessoal? A real vantagem é que se você... Se você vier aqui, ó. Se você vier aqui no Server Methods aqui. Você resolver criar aqui um... Sei lá, um Mostra Texto 1, né? Você criar aqui um Mostra Texto 1. Ok? Vamos dar um Ctrl-C e Ctrl-V, né? Você mostra o texto aqui. Ctrl-V, Mostra Texto 1. Tá aqui, então... Giúlia dos Bairros. Minha filha gosta do Fandango, no CTG. Então, Giúlia dos Bairros. Se você fizer isso aqui, cara, e você rodar aqui o teu servidor, você não precisa atualizar nada lá no Client. Opa, desculpem. Eu tô com o Client selecionado. Vai dar o leiro aqui. Vamos voltar ao servidor. Se você rodar o servidor aqui, você não mexe na estrutura do Client, pessoal. Não precisa gerar nada novamente aqui no Client. Você não precisa fazer nada, certo? Vamos dar aqui um outro botão aqui. Vamos pegar um outro botão aqui. Vou dar um outro C, Ctrl-V nesse cara aqui. Opa, deixa eu botar um outro botão aqui. Esse cara aqui, então, vai chamar o Mostra Texto 1, certo? Então, Mostra Texto 1. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Se você adicionou uma função lá em cima, aqui, você só vai chamar ele aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Já vamos chamar aqui o Mostra Texto 1, certo? Vamos rodar ele aqui. Vamos chamar aqui o Mostra Texto 1. Deixa eu só ativar aqui o... Fazer aqui a atualização aqui no meu Client módulo aqui. Certo? Vamos ativar ele aqui de novo. Certo? Aqui, ó, aqui não precisa. Ah, mas peraí, eu esqueci de uma coisa. Uuuuh, boca aberta. Nós temos que atualizar aqui no nosso... A única atualização que tu vai fazer é esse cara aqui, ó. Vai dar um else aqui. Você vai dar um else aqui. E ele vai perguntar, né? Se ele for o Mostra Texto 1, você vai mandar executar o Mostra Texto 1. Certo? Veja, pessoal, que a mudança que tu faz, a única mudança que tu faz é no server. No Client tu não muda nada. Tu só estende no Client. Tu só continua a implementação. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço que tem que selecionar o server aqui. Beleza? Lá no Client tu não faz mais nada, pessoal. Isso que é interessante. Aqui no Client, agora, se você rodar ele... Aqui, ó. Energia não da gata, mostra o texto. Olha só. Veja, pessoal. Entenderam o fio da meada disso aqui? Você faz as alterações lá no server e tu não mexe em nada no Client. Claro, a única coisa que tu vai mexer aqui no Client é chamar um novo método aqui, né? Pra chamar esse novo lá. Mas tu não mexeu em estrutura nenhuma. O teu Client da Taxis continua aqui o mesmo. Inclusive, está tudo encapsulado, que é uma coisa muito interessante na retenção de objetos, que nos exemplos anteriores ficava aparecendo aqui para os Clients os métodos aqui. Veja que agora um cliente que teria acesso, ele não consegue visualizar nada dos métodos aqui, porque está tudo lá no servidor, certo? Então, está encapsulado os dados, os métodos. Eu não sei o que está fazendo, não sei que parâmetros precisa. Isto é encapsulamento. Então, pessoal, e é mais uma forma então de vocês estarem trabalhando aqui com o DataSnap. Show de bola. Um abraço e tchau.